Bem-vindo ao Youtube do BTG Pactual. Meu nome é Mirna Borges. Sou educadora financeira e criadora do Youtube EconoMirna. No vídeo de hoje vou explicar tudo o que você precisa saber sobre o Comicotas. O Comicotas é um nome que se dá ao imposto que incide sobre aplicações via fundos de investimentos. Trata-se de uma antecipação ao recolhimento do imposto de renda em determinados fundos e ocorre a cada 6 meses no último dia útil de maio e no último dia útil de novembro. Assim com os investimentos de renda fixa a incidência do imposto de renda para a maior parte dos fundos segue-se em uma tabela regressiva cujos valores variam de acordo com o tempo de aplicação. Para os fundos de curto prazo a incidência do imposto varia de 22,5% a 20%. Enquanto nos fundos de longo prazo a tributação varia de 22,5% a 15%. A cada semestre é realizada uma redução no número de cotas do investidor por isso o nome Comicotas. Essa redução é equivalente ao percentual mínimo de imposto devido sobre os rendimentos da aplicação. 15% ou 20% de acordo com o tipo de fundo se é de curto prazo ou se é de longo prazo. É importante lembrar que o Comicotas incide apenas sobre o rendimento do período e não sobre o total investido no fundo. Mas afinal quais são os fundos sujeitos ao Comicotas? Vou explicar. São os fundos de renda fixa, fundos DI, fundos cambiais e fundos multimercados. São alguns dos fundos que estão sujeitos ao Comicotas tanto para os investimentos de longo prazo quanto para os investimentos de curto prazo. Porém existem fundos que não sofrem a incidência do Comicotas e cujo imposto de renda é cobrado apenas no resgate. Este é o caso dos fundos de ações e dos fundos de previdência privada. E se você está aí se perguntando se é melhor fazer um investimento com a cobrança do Comicotas ou sem o Comicotas vamos conversar sobre isso agora. A principal desvantagem do Comicotas é de fato abocanhar uma parte do rendimento do seu investimento a cada semestre. Então há dúvidas sobre essa questão que é ter um investimento com a cobrança do Comicotas como por exemplo um fundo de renda fixa e um outro sem o Comicotas como por exemplo um CDB. Se ambos tiverem a mesma rentabilidade o investimento que não tem o Comicotas vai ser mais rentável. Porém eu preciso dizer que esse efeito do Comicotas pode ser neutralizado porque os ativos de renda fixa eles vencem e terão a incidência do imposto de renda e ao reaplicar esse dinheiro novamente em um CDB por exemplo a tabela de tributação volta a ser regressiva começando lá em 22,5% o que não ocorre nos fundos porque permitem ao investidor ficar com dinheiro lá por tempo indeterminado sendo que depois de 2 anos do aporte feito a alíquota sempre será mínima de 15%. E para escolher de maneira mais assertiva é importante que você calcule todos os custos envolvidos nesse investimento, a rentabilidade projetada e os seus próprios objetivos pessoais. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Música 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 Música